O canto da sereia percorrou O canto da sereia percorrou A lua vai torna para mim O canto da sereia percorrou O canto da sereia percorrou A lua vaidosa do amor Hora de sonhar já começou E tem mal pra cá que já voltou Tem tudo que tá no índio, só lá pra mim Que bom que estou aqui Pra ouvir a terra cantar Com a força do meu orixá Com a força do meu orixá Foi na perna do mal A perna de minha sereia cantar Travou toda a perna de um jato Em uma estrela cadente Viu o céu plantar Do que um cacho de lua Que já não ia olhar Que vai a seu fim A bomba me acabe Com a chala que eu vi A lua vaidosa do amor Com a força do meu orixá Com a força do meu orixá A perna de minha sereia cantar Travou toda a perna de um jato E uma estrela cadente Viu o céu plantar E um cacho de lua Que foi na perna de um jato Que vai a seu fim A lua vaidosa do amor A lua vaidosa do amor Que vai a sua fim A lua vaidosa do amor Porque a minha sereia cantar Com a força do meu orixá Com a força do meu orixá A lua vaidosa do amor Minha chungou no ar A força que eu vou lorixar A força que eu vou lorixar O meu beijo me levou a voar Minha chunga pode me separar A força que eu vou lorixar A força que eu vou lorixar Minha chunga pode me separar A força que eu vou lorixar 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 Música 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 Música